O restaurante Saindo aqui da Praça aqui Restaurante Até da igreja São Benedita Tem a loja ali Casas Bahia Assustou galera Solzão, tá atorando agora Deixei o carro bem aqui pra frente Não é ruim aqui, tenho que descer e pegar o carro lá agora Hoje dia 7 Agora já é umas Já é umas 10 horas É, já tá beirando as 10 horas É um prédio, vamos construir mais um prédio aqui Construtora Construtora Marcivan Com certeza é mais um Um prédio que estão levantando Hotel, né Não passava, hein Deixa o carro lá embaixo A lojinha ali, ó Que é paralela Monte Carmelo Monte Carmelo é do outro lado Sextou Não reparei o nome dela, hein A praca Que tá lá pra baixo Prédio 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 bonita Parece que é pequeno Mas não é não É grande esse prédio ali Deixa eu passar esse carro aqui Pode descer, mãe Olha lá em cima Olha lá em cima Nossa, o pessoal trabalhando ele agora Mais um hotel chique aqui na parecida Mais um hotel chique aqui na parecida Aí pessoal Saindo daqui então Olha só Olha só A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A GARAGE A CIDADE NO BRASIL 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 A LOGINHA A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Um abraço para o Newton, Oliveira, Alexandre Acosta, Lindaura Fernandes, Carlos Luiz, Vamos lá. Vai com a renda logo. Vai com a renda logo. Vai com a renda logo. Olha o buzzer. Vai com a renda logo. 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 Vai com a renda logo.